Fala seus papaficha! Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas da noite, beleza? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar falando sobre as exclusões das contas Miniclip, beleza? Na verdade não é bem uma exclusão, né? Mas, ó, uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês, não é nada oficial, beleza? Isso daí é o que tá correndo aí nos grupos de WhatsApp e dos grupos do Facebook de 8BolasPol, beleza? Então só vou trazer uma informação aqui pra vocês. Seguinte, galera, eu vou falar aqui, mas assista o vídeo até o final porque a gente ainda vai jogar umas partidas em Burning Plates, fechou? Então bora lá! Se vocês mandarem um e-mail pro suporte da Miniclip, vocês vão receber um e-mail da Zendesk, que é uma empresa que, pelo que parece, é uma empresa terceirizada da Miniclip, beleza? Que cuida, né, do suporte do saque, mano, onde tem essa reclamação. Então, essa empresa cuida desse esquema aí. E o que que acontece, mano? A Miniclip, pelo que dá a entender, tá fazendo novas implementações de segurança no jogo, beleza? Então essa Zendesk aí, pelo que dá a entender, administra algumas partes dessas implementações. Então tá bugando acesso Miniclip, mano, e acesso Minifake, né, que é o que o pessoal tá se quebrando, porque o acesso só Miniclip, mano, se você perder ele, você perdeu a tua conta, entendeu? Então, não se desespera, mano, porque já aconteceu da Miniclip banir praticamente todo mundo, todas as contas do 8BolasPol e ela viu o erro e devolveu as contas. É isso que vai acontecer? Não sei, mano. Mas se você não fez nada de errado na tua conta, calma, mano, calma que pode ser que volte, entendeu? Tem que aguardar. Sempre que sai um Poupés novo no jogo ou alguma atualizaçãozinha, sempre buga alguma coisa. Pode anotar, mano, sempre buga alguma coisa. E como vocês sabem, dia 8 agora tá chegando um novo taco evolutivo, novo Poupés, quarta-feira. Então, mano, calma, sempre buga alguma coisa, certo? Então, pelo que eu tô sabendo, são novas implementações de segurança no jogo. E vocês vão notar que nesse vídeo aqui, vamos entrar uma partidinha aqui, suavão na nave, eu só vou pegar nível 500 pra cima, mano, beleza? Por que, Bico Gamer, só vai pegar nível 500 pra cima? Porque esse é um novo... é um dos novos... novas funções, tá ligado, mano? Tipo assim, quantas vezes eu mesmo já reclamei, mano, e tá com continha nível 50, nível 60, sei lá, nível 100, e cair com jogador nível 400, nível 500. Eu tô fazendo uma sériezinha pros membros aqui do canal, quem não é membro, mano, seja membro aí, 1,99 por mês, continha nível 30, galera, subindo ficha, consegui chegar em Berlim. Tô pegando... tava pegando do nível 30, conta nível 600, nível 500, nível 660, então era muito desproporcional, tá ligado? E a miniclipe resolveu isso, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos por quanto tempo, mas pelo menos por enquanto vocês vão ver que eu vou pegar nível 600, 700, 500, 550, mas abaixo de 500 vai ser muito difícil pegar. Pode ser que pegue, mas vai ser difícil, entendeu? Justamente por isso a miniclipe tá tentando igualar os níveis, mano. Inclusive, você que tem conta aí nível 300, 400, 500, mano, joga aí umas 5 partidinhas, anota qual que é o nível dos caras, beleza? E comenta aqui, mano, pra ver se realmente tá funcionando, beleza? Comenta assim, ah, minha conta é nível tal, eu joguei 5 partidas e peguei adversários de tal nível, entendeu? Pra gente saber se é só comigo ou se é só em algumas contas. Provavelmente tá acontecendo com todo mundo, né? Bora lá, mano, pegamos aqui o Prince Fida. Nossa, mano, Prince Fida 007. Paxtonis, 157, mano. O ID do cara, ó. Beleza, ele vai ter que fazer um... Não, não, não passa a vermelha, não, mano. Perdi, galera, porque ele vai pegar a vermelhinha, vai pegar a laranjadinha, a bolinha vai seguir e já é o Express, ali, Bico Gamer se lascou, assim, mano. Põe efeito, vai de branca, embaixo, ó. Ó, ó, não, né? Jogou certinho, mano. O pior é que ainda vai posicionar perfeitamente, perfeito. Ah, mano, é triste quando você nem joga, mano. Eu fico retrospectivo, cara, ó. Jogou na manhã do gato, pump, mano. Posicionou perfeitamente, perfeito, mano. Esse cara aqui merece ganhar nível 699 contra o nível 658, né? Sai, mano. Já pensou ele erra, mano? Eu ia ficar tão feliz se ele errasse, velho. Beleza, bora que agora quem começa sou eu nessa bagaça aqui, mano. Pegue o Factor. Deixa eu ver, mano. Ó, nível 652. Beleza. Nível 699, nível 652. Até agora, tudo certo, nada resolvido. Só que assim, tem um problem aí, mano. Tem um problem que nós precisamos comentar. Eu não sei se... Ah, mano, não gruda não, folhinha preta. Eu não sei se evento, beleza, evento ou mesas bem mais baixas, mano. Se vai pegar nível, tá ligado? Equilibrado. Porque, por exemplo, se for jogar em Londres, mano. É muito difícil ter um nível 600 jogando em Londres. Então, provavelmente, você vai pegar nível baixo, né? Só que nessas mesas, tipo... Eu acredito que Seul, Mumbai, Berlim e Veneza, por exemplo, você só vai pegar nível equilibrado ali, tá ligado? Ó, certo, mano. O jogo não ficou tão ruim assim, não. A preta passa ali de boa. Ó, essa vermelhinha passa aqui. Jogamos aqui na manha do gato, tá ligado? Sussi. Ah, agora a gente tem que dar um jeito de catar aquela bolinha amarela, entendeu, mano? Como que a gente vai fazer isso? Ó, vamos pôr... Ops. Já funcionou o bagulho aí, velho. Foi feitinho. Quer? A bolinha grudar lá na bordinha. No heavy problem, ó. Jogamos aqui. Beleza, sai. Eu vou ter que pegar essa bolinha preta lá em cima. Eu sabia que ia dar isso, mas eu tinha que arriscar, né, mano? Eu tinha que arriscar fazer isso. Ó, jogamos aqui de boa. Sussi. Agora a gente vai pegar essa bolinha roxinha e vamos matar a preta lá em cima, mano. Tá ligado? Ó, em cima, então. Ó, jogamos aqui com esse feitinho. A bolinha branca vai descer um pouquinho, que já vai ser o suficiente, tá ligado? Ou, mano, eu vou ser malandro. Eu vou tentar matar aqui, ó. Será que passa aqui, Bico, gamer? Se você fizer essa bolinha passar aí, você... Mano... Mano, vou jogar bem na manha, ó. Ó, 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 ó. Nossa, Bico, você é um... Mano, você tirou a habilitação pra jogar oito bolas, pão, mano. Você é profissional demais, Bico. Saiu fazendo baliza ali, mano, o bagulho. Ah, aguardando oponente não, mano. Por favor. Não fica aguardando oponente não, cara. Sai, sai logo da partida. Sai. Mano, deixa o likezão no vídeo, hein. Meta de 304 likes, mano. Deixa o likezão, beleza? Vamos lá, vai, mano. Se liga, galera. Esse daqui, ó, nível 622. Então, vamos anotando aí. Joguei... Essa aqui é a terceira partida. O primeiro foi nível 699. O segundo foi nível 652. E esse daqui, 622. Podem ver que tá seguindo ali uma loja... Uma loja, ó. Uma lógica cornológica, tá ligado? Então, relaxa, mano. Tá dando tudo certo. Galera, Rapidex, enquanto esse cara joga aqui... Mano, torne-se membro do canal, mano. 1,99 por mês. Você vai ter selo, emote personalizado pra comentar aqui no canal. Vai ter vídeo exclusivo, mano. De efeito, planejamento, tabela, beleza? Mano, vale a pena. E eu tô fazendo uma sériezinha exclusiva pros membros do canal. De falido a milionário. Então, torne-se membro. 1,99 por mês. O link vai tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Ajuda o canal aí, mano. Bora ganhar desse cara que ele errou aqui no bagulho. Foi de branca, pelo jeito. Ixi! 2, 4, 6... Caramba, derrubou todas as bolinhas. E pá e pum, e foi de branca. Olha o jogo das bolinhas. Beleza, mano. Será que essa bolinha passa aqui? Acho que se pam, pam, né? Então, meu amigo. Já é o express aí pra você. Porque eu vou pegar essa daqui. Suave na nave. Essa partidinha aqui a gente ganhou de presente, ó. Jogamos aqui. Pam. Jogamos na bolinha marrones. Na bolinha pá e pum e pam. Tá ligado? Jogamos aqui. Calma. Ó. Sussi. Jogar na manha. Se ela bater na verdinha ali. O medo era bater na verdinha e pum, pum, pum. Tá ligado? Mas deu certo. Aqui a gente só joga na manha. Suave na nave, ó. Pá. Sussi. No. Heavy. Probably. Entendeu, mano? Jogamos aqui, ó. Caramba, achei massa o avatar dele. Olha o avatar desse cara, mano. Garminans. Deixa eu convidar ele pro Krubis. Caraca, é um... O que que é um cocodilo, mano? O que que é aquilo dali, véi? Beleza. Jogamos aqui. Sua lua na nave. No. Problema, mano. Aqui, ó. Sabe? Eu não sei o que que esse cara fez. Eu só sei que ele entregou a partida pra nós. Ó, mano. Toma aqui, toma um pouquinho. Beleza, Creuza. Então, 3x0 pra nós. Bora, mano. Agora, quem começa foi Jo, certo? Ó o nível do cara. Nível, deixa eu ver... 593, mano. Deixa eu convidar pro Krubis, que ele é brasileiro, né? Beleza. Então, ó. Nível 500 pra cima. Viu, mano? Até agora o bagulho tá... Tá... Pã. Você quer lá pá e põe você quer lá, né, mano? Toma aqui. Esse feitinho. Master Braster. Beleza. Bolinha ali. Entrada. Esse jogo aqui zicou, mano. Zicou o jogo, véi. Ó, o certo é eu catar essa bolinha aqui, mas depois. Só que, mano... Bugou o bagulho. Como que eu vou pegar aquela bolinha depois? Se o bagulho... O bagulho é o bagulho, mano. Eu vou ter que tentar. Eu vou ter que tentar. É complicado, né? Eu vou tentar, mano. Derrubar aquela bolinha lá no canto e grudar a branca na borda, ó. Ixi. Cai, 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 cai. Nossa, Bico. Você é um profissional zudo, mano. Tudo certo. Nada resolvido. Agora a gente vai jogar aqui, ó. Tá ligado? Pã. No heavy, tá ligado? No heavy, ó. Beleza. Só no mata preta, por favor, mano. Sussi. Ah, calma. Temos um jogo. Já clareou um pouco as coisas aqui agora. Agora já dá pra nós, né? Se eu conseguisse tirar essa bolinha verde dele dali, ó. Seria o mais pop play de todos. Eu vou jogar na borda. Mano, aqui eu vou arriscar, hein. Vou jogar na borda pra bater na borda, bater na verde e cair, ó. Sai, sai da frente. Bico, você, mano. Você tem um segredo, mano. Você não sei. Você não conta tudo para nós. Deixa eu pôr esse efeito. Ops. Vou pôr esse efeito aqui. Quero catar a amarelinha depois, ó. Beleza. Tudo certo. Catamos a amarela. Essa vermelha tá com briqueixas ali, mano. Essa vermelhinha tá ligada, mano. Deixa eu ouvir. Não, mano. Eu não posso fazer essa bolinha seguida. Eu tenho que fazer ela voltar, ó. Beleza. Voltou certinho. Agora, mano. Heavy o proble que é o quê? Posicionar. Se eu jogar aqui, eu me lastro pra posicionar lá. Se eu jogar lá, eu me lastro pra posicionar aqui. Mano, se eu jogar ali, o bagulho vai ser louco, mano. Se eu jogar aqui, o bagulho vai ser mais louco que todos os loucos também, cara. Mano do céu. Tô indeciso, ó. Vou jogar aqui, então, ó. Com esse efeito que a bolinha bater na borda vai voltar. Pá e pum. Beleza. Nossa, bico. Esse efeito aqui... Esse efeito aqui foi de trilhões, mano. Muito feio, mas deu certo. O que importa é o que interessa, mano. Não queira, tá ligado? Pá, mano. Você tem que fazer o que dá certo, ó. Só trava branca aqui mesmo. Sousse. A preta, mano. Vou matar é aqui mesmo. Eu não tô nem aí pra nada, mano. Ó, pan. Ó, sousse. Feitinho aqui pra bolinha não panta, tá ligado, ó. Hum. Bem na manhã. Nossa. A bolinha vai chorando pra cá só. Beleza, mano. Se liga na treta agora. Acho que é a quinta, quarta ou sexta partida. Não sei, mano. Nível 600. Cadê? Nível 678, mano. Beleza. Então, pelo que tudo indica, realmente, mano, a miniclip equilibrou o esquema. Não sei até quando, igual eu disse, mas eu não peguei nenhum nível abaixo de 500, né? Muito pelo contrário. Todos, praticamente todos acima dos 600. Só um, que acho que foi brasileiro, que foi nível 593, né? Ou seja, é um cara que tem experiência. Não é qualquer um, né, mano? Nível baixo. Eu acho que a miniclip deu uma ajeitada nesse bagulho. Comentem aqui, velho. Entrem cinco partidinhas aí e comenta qual que é o nível da tua conta e quais níveis você pegou, beleza? Mas lembrando, né? Também não vai jogar em Londres, né, mano? Joga, sei lá, em Seul. De Seul pra cima, mano. Entendeu? Beleza. O cara vai jogar aqui o bagulho. Ipã, esclaipã, ipã, esclaipã. Vai pegar as... Ai, mano. Beleza. Vai de branca. Vai de branca. Não foi de branca, mas beleza. Suavones na nave, porque essa bolinha preta ficou ruim, que ele já vai mexer agora. Ele consegue mexer com essa bolinha vermelha, eu acho, mano. Se eu fosse ele, eu não faria isso. Mano, não faça isso. Não faça isso. Ele vai querer me trancar, cara. Será que é isso que ele vai querer fazer? Ele vai querer jogar uma na... Ixi. Ai, mano. Nossa. Nível 678 fazendo isso. Isso não existe, mano. Não existe isso. Por favor. Ó, agora ele... Ele não vai conseguir. A não ser que ele jogue o efeito... Isso, ó. Jogou o efeito certo. Quase, mano. Eu tenho que fazer... É... Tabela com a bola branca, entendeu, mano? Tá fácil. Pra mim, essa tabela aí não tá fácil não, entendeu? Porque ela não tá próxima da caçapa, entendeu? Ela tá bem longe. Mas tudo certo e não dá resolvido. Nível 600 trilhões, né, mano? Os caras são profissionais. A gente sabe. Olha, olha, olha. Nossa. Rapaz. Você... Você fez isso, mano. Quase. Quase. Ó, jogamos aqui. Pã. De Buenas na Lagoenas. Bolinha marronzinha por último. Ó, vibiamente, né, mano? Beleuza, Creuza. Vamos jogar aqui, ó. De boa. Pã. Sussi. Agora a gente joga na bolinha azul ou vermelha. Vamos jogar na vermelha, que é melhor. Vamos jogar aqui, ó. Que der a bolinha cegue, tá ligado, mano? Ó, pã. Beleuza. Agora eu jogo na bolinha azul. A branca meio que posiciona ali. Pá. Eu poderia pegar a preta também nessa caçapa aqui, ó. Entendeu, mano? Mas eu vou... Eu vou tentar... Tentar pegar numa tabela com a branca, entendeu? Que eu sou ruim, mano. Eu sou ruim nessas tabelas aí. Mas vamos ver qual que é o esquema, né? Ai, ai, ai. Ó, coloca o fiquinho pra frente. Joga bem na manha, ó. Ih, ô, ih, ih. Vai, 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 vai. Daria pra pegar lá, hein, mano? Mas não vou. Vou jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos ver. Vamos ver se tá tudo certo, nada resolvido, ó. Hum, beleza, na manha? Ah, mano. Ah, bateu na branca. Olha, quase. Galera, esse foi o videozinho. Eu espero que vocês tenham curtido, mano. Eu vou tá deixando dois vídeos aqui pra vocês. Dois vídeos. O vídeo de cima é o vídeo anterior. Assista, mano. Dá essa moral. Deixa o likezão lá, beleza? E o videozinho de baixo, se você quiser continuar maratonando o canal, assista também que você não vai se arrepender. Fechou? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E comentem aqui qual nível vocês estão pegando. Fui, seus babafichas!